A pizzaria não tem pizza pra entregar agora, no momento não tem nenhuma pronta. Mas o que me chamou a atenção hoje, eu fui entregar ali na Barão do Amazonas, no condomínio, e já entreguei algumas vezes ali, o cara parece, tem uma pose assim, não sei, não sei o que ele é, ou foi, mas ele tem uma pose assim, a gente olha de cima a baixo, bem assim, estranho, e hoje ele estava meio afetado, não sei o que que deu, que ele veio, me olhou de cima a baixo, olha o apartamento, só apartamento tal, aí tá, foi lá, falou com o cliente, tinha que trazer os selinhos, né, trouxe os selinhos tudo, e aí tá, entregar a pizza pra ele, né, aí peguei a bag, abri pra ele pegar a bag, é, a pizza de cima, estava com duas pizzas, eu estava no centro pra entregar, e ele me fez uma carma, um cara estranho assim, me olhou, levantou o nariz bem alto, me olhou, não sei o que ele queria, sabe o que ele queria que eu entregasse, ele disse que não pode entrar no prédio, eu não entendi muito bem, mas são coisas que a gente não entende, né, cara, tanto que daí quando eu chego no centro lá, o porteiro veio, conversou comigo, tudo, viu a câmera, se inscreveu no canal, batemos um papo legal, tudo, também tem um moto, tudo.